O prefeito Rui Palmeira e representantes do Instituto Saúde e Cidadania assinaram nesta quarta-feira o contrato para a abertura da unidade de pronto atendimento à UPA do Trapiche. A unidade foi construída pelo governo do estado com recursos federais e entregue para a gestão do município. Rui Palmeira falou sobre o prazo para a abertura e ressaltou a importância da unidade para evitar a superlotação do Hospital Geral do Estado. Amém. A Secretaria Municipal de Saúde Silvana Medeiros comemora a assinatura e lembra as parcerias para a realização dos serviços. Vinícius Menezes é gerente médico do Instituto Isaac, que vai gerir a UPA do Trapiche. Ele explica como o serviço será prestado. A Secretaria Municipal de Saúde A representante da CESAL, Lorela Quiapeta, enfatiza que os serviços de urgência e emergência continuam sendo do Hospital Geral do Estado, mas que a UPA será uma grande aliada para a realização desse trabalho de forma mais eficiente. A Secretaria Municipal de Saúde O Conselho de Saúde de Maceió fez parte de todo o trâmite para a escolha da gerência da UPA. A presidente da entidade, Flávia Citônio, aproveitou para ressaltar a transparência com que o município conduziu todo o processo. A Secretaria Municipal de Saúde de Maceió fez parte de todo o trâmite para o trâmite. A Secretaria Municipal de Saúde de Maceió fez parte de todo o trâmite para o trâmite. A Secretaria Municipal de Saúde de Maceió fez parte de todo o trâmite para o trâmite. O prefeito Rui Palmeira falou sobre o prazo para que o processo da outra unidade, a UPA do Benedito Bentes, ande com mais rapidez. Acesse o Maceió.al.gov.br para mais informações. Maceió. 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 Obrigado.